Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui novamente com mais um capítulo, o caminho diante de nós, a Tselo, a Pranked Tselo, no capítulo anterior a gente fugiu do esquadrão lá, o exército inglês E os irmãos nos ajudaram a escapar, vamos lá Vamos embora, seguir Me diga, o que você está fazendo com a Inquisição depois de você? O que é tão especial sobre o pequeno cara? É complicado E o que com seu irmão? Ele vai bem? Ele vai acompanhar com nós Ele realmente salvou nossas vidas, foi incrível Ei, não se esqueça de não se esqueça de se romper o seu pobre pequeno coração Não Ei, estou aqui Sim, nós vamos usar para cruzar Ele vai avançar Ele vai avançar O que é que eu estou indo Ele não vai parceir Ele vai avançar Ele vai fazer Ele vai fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Banquets with lords and ladies Don't touch that It's my brothers That's worth a lot that is How long have you been living like this? Like ruffians and beggars you mean Family tradition Our dad was a piece of rubbish Tried to beat us one time too many So we skedaddled But you, you're almost royalty Royalty? What does half mean? I'm cold Can't you see? Look at us We've lost everything What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas He said you're rich Just forget it, alright? Take Arthur's jaw mattress And when he finally gets here We'll have a proper discussion Ok The bed is the size of the stone You're crazy So, see anything? No, nothing there Hey, man This way I need some help Let's find out The place Now he has to fall out Now he has to fall out Why does that go? Outside Yes, but where? Just trust me And your father? He should have been here by now Sorry Don't give up on him just yet It's a bit of night, isn't it? Wait a minute Wait a minute Stay down He has a helmet Ah Devorantis What? Devorantis So pizza and alcohol Burns your face And melts steel No one can keep their helmet on But that Get some ready Okay All right Aprendemos algo novo Devorantis Forças de inimigos Atingidos na cabeça Remove o helmet Go on Aim for the helmet Hit him on the head with a rock Go on Go on Go on Ah Isso Tem que ser rápido Hein Se vacilar Já era Ah Isso Não consigo Ah Vou gastar não Sem precisar Chega na hora Preciso de um Do outro Estou na casa Enxofre Não consigo pegar, ah é Pedro, não tem nada o vaso. O que foi isso? Nossa, eu demorei demais, ah eu vacilei demais, eu não consegui ver se eu já estava com uma pedra ou não, ok, eu acho que é o momento de criar mais disto, vamos voltar aí que a gente deixou para trás, eu acho que é álcool, ok, pegamos um álcool, ah, ok. O que é que tudo andando naquela stood? O que foi? Ah, não, eu conheço, continue, calma. Caramba. Você vê a luta que nos tem lá? Isso é o caminho de fora. Escute, eu te amo. Você gosta de ser, então você vai primeiro. Hugo, você... Uh, guarda-se. E fique quieto. Espera aqui. Claro. Ok, mas espera aí o que eu tenho que fazer. Eliminar todos, eu não tenho gente. Eu não preciso matar, né? Você sabe o que eu tenho que fazer? Você sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Ok. Vou pegar esse aqui. Vou virar porque... Vou ter que passar ali por trás dos troncos. Eu não quero que ele... É até de capacete, mano. Quando duringADRinho, eu te Agreste, senhor. Ok, д offering. Vamos mudar. Vamos pra fazer isso aqui. Obrigado. Eu posso esperar que ele vai virar de costas. O cara que embaçado hein! Essas puzzles aqui! Isso aí! Vou esperar que esse cara não fique de objetivo mais de objetivo. O que é isso? 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 Ah, ok. Ah, a primeira vez foi já muito. Vamos lá. Ah, é bonito. Ah, devia ter ficado quieto e esperar ele sair. Mas fazer o que é? Não, 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 não. Eu acho que esse é o jeito certo, né? Ok. 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 Tem um monte de coisa ali mano. Não sei se eu arrisco. O que eu faço? Bem. Cai fora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o batuquinha está completo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. 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 Eles dizem que monstros são apenas aquelas coisas para... Apenas aquelas coisas para que nós nunca tínhamos dado um nome. Ela me disse isso também. Eu gostaria de ver um monstro, na verdade. Faz sentido. Certo? Essa é a hora que nós saímos. Oh, foi muito rápido. Eu sei, mas agora é o turno de alguém. Ok, vamos pegar o pessoal lá. Ah, acho que ainda está com um monstro. Acho que não. É o mesmo. Eu marquei mais rápido que o Kratos. Subiu um, subiu dois. Ok, enquanto eles vêm. Vamos forçar. Barbante. Acho que é o único símbolo que eu decorei. Barbante. Ah, é pedra. Barbante e pedra. O caminho diante de nós. Vamos lá. Eu encontro um cara chato. O chato. O chato. O chato aqui no meu, na minha cidade é outra coisa. Mas... Deixa quieto. Queira. Beleza. Não para longe. Não para longe. Deixe um espaço. Está aberto. Oku. E aí você vai, claro. Eu já me esqueci um pouco. O que é esse lugar, de qualquer forma? É... Não, não pode ser. Vamos ver um pouco mais perto. O... O que é? O que é Lucas? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? É um sistema de futebol. Como um castelo? Como um trapé. Um atrapalho. Um atrapalho. E como funciona? É fácil. Os raios pousam os trapéus no piso e ficam atrapados lá. Poder ser útil. Quem construiu? Eu não sei, mas parece antiga. Vamos, Lucas. Vamos ver. É certo, Mely. O que é o garoto? O que é o garoto? Nós devemos ir. Quem construiu isso? Algum... Algum... Algumas, talvez? Eu não acho que turismo, eu não sei, mas mas... eu tenho que fazer um atrapalho mais. Você tem muitos atrapalhos. Ah, Lucas? É só um atrapalho mais tarde. Mas... O reto é imediato. Mesmo... Agora... ele dá uma atrapalha mais tarde. Ele dá um atrapalho. É certo. Ele dá um atrapalho mais tarde. Não, talvez... Eita, o carro está passando aqui agora Ah, estou empurrando eles para baixo Vamos, eu vou pegar você Sim A gente não tem álcool não, o álcool está escasso Ok Ok Eita 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 Para criar E está pedindo a minha ajuda Eita 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 Excuse me girl Olha, um brazier. Vamos ver se eu posso ligar. Deve ter os ratos a virar? Lucas e Hugo, deixe de sair do ring. Vamos abrir um caminho para a torre. Ok, vamos, vamos. Pronto, Meli? Vamos lá, vamos. Este é o chateau d'Ambrange. Duas garotas contra milas de ratos. Esta batalha irá na história. Olha, eles estão movendo. Eu não gosto não, minha filha. Olha que eu vou e o velho que eu bato. A higiene aqui é feia, só que não é doença não, nem maldição, é higiene ruim. Ok. Ok. Certo. O que agora? Vou subir a escada aqui para ver o que pega. Pelo menos ele vai mover esse negócio. Não vou fazer nada não, porque o problema é que pega. Ei, olhe isso! Oh! Meli, olhe isso. Ah, não é segura. Ai, cadê a menina? Ô minha filha! Olha! Olha! Os caros! Os caros são como os caros de chão do reino. Mas é o castelo nosso! Ok. Vamos lá! Os caros devem ser dirigidos para o patrô. E claro que eles estão no lado errado do brazo. Vou ter que ir para ver o que está lá. Tudo bem, eu vou cober você com a brazinha. O que é que eu tenho que fazer na limpa, cara? Tem que esperar ele sair? Isso mesmo, se tivesse um pedaço de carne, eu ia jogar ali, eu ia comer tudo. Eu não consigo dar comando para ela, né? Estou aqui, eu vou ficar rápido. Você pode vir agora. Estou bem atrás de você. O que é que eu faço aqui? Estou aqui. E agora você volta a salzinha. E agora você volta. E agora você volta a salzinha. 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 E agora você volta. E agora você volta a salzinha. E agora você volta a salzinha. E agora você volta. E agora você volta a salzinha. E agora você volta a salzinha. E agora você volta. E agora você volta a salzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Rapaz, isso que é rato, hein? Faz um pouquinho de transborda Nós conseguimos! Nós levávamos de volta O castelo salvou nossas vidas Sim, Laurentiis foi certo Para celebrar nossa vitória, você pode se sair do fogo, por favor? Sim, para a torre Sim, vire para o fogo e vamos lá É enorme! Teremos tempo para explorar amanhã Esta é a nossa casa agora É galera, se aquece aí no fogo Capítulo 8, Orron, nosso lar Bem pessoal, vou ficar aqui por este capítulo que tem uma hora de gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus E você que não é inscrito, se inscreva no canal Beleza? Até mais! Fui! Você está tendo um bom dia Você está já awake? Sim, eu faço muita, muita, muita coisa Vem ver, eu realmente gostei Esse é o meu vídeo Você está fechando a tempestade Lá, tudo mais rápido Vou continuar com a tempestade A fuma da tempestade